Yeah, Grave Singers Click, Summertime, Esperança dos Guerros, Summertime Grave Singers, Grave Singers, Grave Singers Sabes bro, quando o verão chega, Grave Singers na drena, mal tem grena bro Pitas, Niggas, Meus Negros, Toda Família, Yeah Grave Singers, Yeah Oh, Já em Weekend bro, Sol já raiou, Chamadas perdidas, Vejo que Blazon me ligou Só posso retornar pra saber qual a dica fechou Alô Rocco, A ideia mesma, Vamos já sair parte, Vendar as nossas voadas Viver a vida enquanto há tempo, Em harmonia com Grave Singers, Os mesmos Negros A ideia boa, Deixo-me limpar as sinicas, Converter em jackpot pra ligar com algumas bicas Eu tenho as geladinhas, E é uma Nigga Bob e não esquece as ervinhas Sinceramente, Não esquece as ervinhas Deixar comigo, Sou o fogo em brasa, Meio cilindro, Passa logo com a gaja Deixar-me ligar pro Jayna, Pra tirar o pé de casa Pura é uma Nigga, Prontifica-te a jornada Eu já estou pronto, Já te feri uma tuja Hoje aquele interesse, Elouquece qualquer chuga Zamora está no bolo, Só falta sair pra rua Gastar o taco todo, E voltar com conta nua Tudo está no ponto, Hoje não falha nada Tenho um ponto de encontro, Vou me encontrar com bradas Curtir o dia todo, Com negras e mulatas Albinas e brancas, Todas bronceadas Welcome to the summer time Nós temos frias, Temos wish, Temos weed e champagne Hoje o dia vai bombar Com os negras, Minhas vidas já pro time não tá paz Welcome to the summer time Nós temos frias, Temos wish, Temos weed e champagne Hoje o dia vai bombar Com os negras, Minhas vidas já pro time não tá paz Na grave house cá, tudo tem Passo, passo, gira a garrafa cá Ninguém de ninguém Yes, no condom, no sex Yes, só valer por dois Pois hoje estou pra brincadeiras Homem do bar, Controlando a garrafeira Mesmo pico, não tiro a camisa Se o assunto é que é que eu vou ia com camisa Então baby vem cá Pega o pipe e dê um kiss a papá Já no ambiente, está tudo controlado Olhando pros lados, todo mundo está pro lado Meu nigga, Blaze, ainda piso num charo Se rope num canto, ao puxar um tabaco Pitas loucas, agitando um bumbum Eu sou um magnata que não acaba com bom Banho de champanhes, vibes de fosfanes Se eu cair, por favor não me acompanhe O clima está radiante Eu escrevo a passar brisa quero Reloma skunk Beijar até as marisas sem tirar o pé da pare Tocar duas, três minas é the same time Dividido por dois, plazano e marciano O mundo acaba hoje, mesmo assim nós brindamos Trago mais bebida pois a carne ainda precisa É um bom plano Assim que a nossa vida enxergar noite e dia Sem nenhum descanso, sem nenhum descanso Welcome to the summer time Nós temos beer, temos wish, temos milho e chapãe Hoje o dia vai bombar Somos negros, minhas vidas já por ti não se faz Welcome to the summer time Nós temos beer, temos wish, temos milho e chapãe Hoje o dia vai bombar Somos negros, minhas vidas já por ti não se faz Welcome to the summer time Nós temos beer, temos wish, temos milho e chapãe Hoje o dia vai bombar Somos negros, minhas vidas já por ti não se faz Welcome to the summer time Welcome to the summer time Nós temos beer, temos wish, temos milho e chapãe Hoje o dia vai bombar Somos negros, minhas vidas já por ti não se faz Bye whats from the time Tchau, tchau.